Olá, seja bem-vindo ao canal aqui é LiveTech, eu sou o Rafael e como você já pode saber aí ou imaginar, hoje vamos fazer aqui um teste de velocidade entre o SSD, o pendrive comum e esse pendrive aqui que dizem ser 10 vezes mais rápido aí. Então, se liga, vamos partir aqui para o teste no computador, eu já vou mostrar aqui com vocês. Bom, para o primeiro teste aí eu vou utilizar o pendrive, o mais simples lá, o de 16GB, e no Crystal Disk Mark aqui, como você pode ver, ele já deu um resultado bem pífio de leitura e também de escrita, 26 MB de leitura e 14 de escrita. Para o teste aqui em questão eu vou utilizar esse arquivo de 3,5 GB mais ou menos e já vou iniciar a cópia aqui. Eu não vou finalizar a cópia toda, pois com esse pendrive em específico, essa cópia vai demorar bastante e provavelmente vai deixar o vídeo aí bem mais comprido e não tem essas necessidades. Sabemos que esse pendrive é ruim hoje em dia. Como você pode ver, no início ele atinge as velocidades de 20 MB, mas depois vai estabilizando aí entre 10 a 12 MB. Agora então eu vou cancelar essa cópia aqui e trocar para o pendrive da Adata aí que eu mostrei no início do vídeo. Vamos lá. Bom, agora aqui já estamos com o nosso pendrive do Adata, onde eles dizem aí ser bem mais rápido, e de fato é, na leitura aí deu 136 MB, é muito mais do que o outro pendrive, o pendrive comum, deu em torno de 5 a 6 vezes mais e já na escrita deu em torno de 4 a 3 vezes mais de escrita, dando aí o total de 70 MB. Eu vou iniciar aqui a cópia do mesmo arquivo em questão. Eu não mencionei antes, mas a HD que eu estou utilizando aqui para fazer a cópia, a HD base no caso, é uma SSD da Samsung também. O modelo, se eu não me engano, é o Evo 860. E agora vamos iniciar aqui a cópia novamente. Aqui como você pode ver, esse pendrive ele inicia em torno de picos de 60 MB de gravação, e aí ele vai alternando entre 60 MB de gravação e chegando até abaixo. Isso daí é uma coisa do Windows, por assim dizer, ou do sistema operacional, mas no final, no resultado final, você vai ver que ele tem um resultado bem mais rápido do que o pendrive original. O pendrive anterior estava dando em torno de 5 minutos, e esse aqui vai dar o total de 2 minutos mais ou menos. Eu vou deixar acelerado o vídeo aqui, e o Rafael da edição vai colocar o tempo total, se você quiser também ver na tela. Então agora a cópia já está finalizada aí, como você deve ter percebido, foi bem mais rápido, mesmo dando os picos de 60 a 0, e vamos aqui agora para o teste com o SSD externo. Agora aqui então estamos com o nosso SSD externo, como você pode ver pelo Crystal Disk Mark, a diferença já é bem gritante, são em torno de 20 vezes, 20 vezes do pendrive primeiro, e em torno de 4 vezes do segundo pendrive. Em relação ao segundo pendrive, esse pendrive aí já está fazendo milagres, por assim dizer. Aqui no arquivo de teste, como você pode perceber, vai levar questão de segundos até ele copiar, em torno aí de 20 a 30 segundinhos no máximo. E agora que finalizamos os testes, vamos a minha opinião, o meu feedback aí para vocês checarem, e ver se vocês concordam ou não. Se não concordarem ou se concordarem, deixem aí nos comentários, beleza? Então pessoal, após aí os testes, e inclusive os outros testes que eu fiz em outro dispositivo, vai estar rodando aí na tela, os testes que eu fiz de gravação com os três pendrives, com os três dispositivos aqui, gravando do Playstation 4, para eles, você vai ver que há uma diferença gritante no tempo. Na minha opinião, não vale a pena. Não vale a pena utilizar pendrives hoje em dia. Vale muito mais a pena você ter um SSD numa case aí externa, que seja 3.0 em diante, do que você adquirir pendrives que sejam ou menores para colocar Windows, etc, ou com velocidades mais rápidas aí. Mesmo eles tenham valores um pouco mais baixos, para mim não compensa. Para mim compensa mais utilizar um SSD, mesmo que seja para armazenamento e transferência de dados, ou simplesmente deixar aí para instalações do Windows, com as suas versões do Windows 7, 8, 10, etc. A diferença de velocidade e também de custo-benefício, por assim dizer, é muito gritante. Por exemplo, aqui nestes pendrives eu paguei em torno de R$ 40, mais ou menos nesse daqui, com o frete incluso, em torno de R$ 50,00 a R$ 60,00 nesse pendrive aqui. Dando um custo aí de mais ou menos, se eu não me engano aqui, R$ 2,50 por giga e R$ 1,50 por giga. Enquanto esse daqui dá em torno de R$ 0,50 por giga, porque são 480 gigas, e eu comprei aí na promoção por R$ 250,00, já incluso o frete. Então, na minha opinião, tanto em preço quanto em velocidade, compensa mais a gente ter uma case e uma SSD externa, e aí você pode dividir em vários compartimentos para dividir as suas instalações ou as necessidades que você tiver. Eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado você a esclarecer as suas dúvidas de compra. Se você decidir comprar o SSD da Kingston, eu vou deixar o meu link de afiliado na descrição, você assim ajuda o canal e não... E de restante, eu espero que esse vídeo tenha muito ajudado vocês. Se sim, deixe seu gostei no vídeo, a sua inscrição, o seu comentário, o que você achou, qual decisão você tomou, beleza? Ah, lembrando também, se você decidir comprar o da Kingston, eu vou deixar aqui no fim do vídeo, um vídeo onde eu ensino como você pode saber se ele é original ou não. De restante, muito obrigado e até o próximo vídeo.